Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A eleição que ocorreu nesta semana escolheu José Otaviano Gabiliski Moraes como o novo presidente do CIN de Lojas Costa Doce, gestão 2018-2022. A eleição, que teve apenas uma chapa concorrente, ocorreu na sala de reuniões da entidade. À frente de um grupo de 15 diretores, o comerciante Otaviano Moraes já está pronto para iniciar seu mandato no CIN de Lojas Costa Doce. A nova gestão será responsável para conduzir os rumos da entidade até 2022. Encerrado o processo eleitoral, os integrantes da nova gestão tomarão posse em cerimônia agendada para o dia 6 de abril. O CIN de Lojas Costa Doce